Um descuido e um acidente que por muito pouco não se transformou em tragédia. O motorista desse veículo tentou desviar de um motociclista e caiu num bueiro no bairro Lagoinha, na zona leste de Porto Velho. Ele foi socorrido por moradores do bairro que se assustaram com a situação. A gente estava jantando, escutamos uma freada brusca e minha esposa se desesperou e veio até o portão. Daí então já percebemos que havia algo estranho, ela correu e percebeu que havia um veículo dentro da vala. Então a gente já ficou desesperado e corremos até o local, estava eu e meu amigo jantando na hora lá em casa e a gente não me desforços, nem tiramos sequer os calçados, já adentramos e já saímos gritando, perguntando se havia mais de um no veículo e destombamos o veículo e conseguimos com êxito tirá-lo de dentro. Antes que viesse a óbito, porque aí sinceramente é uma vala muito funda e o veículo deles vocês podem ver que submergeu praticamente. Os moradores do bairro informaram que este já é o terceiro acidente desta natureza que acontece no bueiro que fica numa curva na rua Itapajé. O veículo caiu de mais de dois metros de altura. Já é o terceiro veículo que cai aqui nessa vala. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento dessa entrevista para eu clamar a nossas autoridades. Por favor, a rua Itapajé, esquina com a João Paiva, aqui do bairro Lagoinha, necessita com urgência de um redutor de velocidade, pois já são três vítimas que caíram aqui dentro por falta desses redutores. Houve um pequeno erro da topografia quando vieram fazer o sistema de bueiro aqui e ficou essa curva. E nós temos corrido muito risco. Dias atrás o motoqueiro quase acertou o muro aqui da casa do lado direito e por falta de um redutor de velocidade. Os moradores pedem providências como sinalização e iluminação para o local, para evitar que mais situações como esta possam se repetir no bairro Lagoinha. É extremamente importante até mesmo porque não tem nem luz. Tem aqui, mas está apagada. Aí não tem uma placa, não tem nada indicando. Somente a pista e dos lados totalmente em aberto. É totalmente fora do comum, do normal, do meio de segurança. É que isso aqui já está há muito tempo. Primeiramente, tinha uma ponte, que era também perigosa, e simplesmente só fizeram o asfalto em cima. Como vocês filmaram, você pode ver que dá apenas para dois carros passarem apertados. E se tiver algum meio de perigo, de acidente, não tem como evitar, a não ser dos lados, a vala, que é tanto do lado direito como esquerdo, qualquer lado que sair, cai dentro da vala. Então, a gente tem que recorrer aos meios, tomar providências o mais rápido possível para que não venha a acontecer novamente esse trágico acidente aqui. O motorista do veículo Gol sofreu escoriações e foi levado para a unidade de pronto atendimento da Zona Leste.